João Batista Carvalho, conhecido como Bispo J.B. Carvalho, é casado com Dias e pai de duas filhas, Chara e Cáris. Sua dedicação à família se reflete em seu compromisso com o ministério e com a sociedade. Natural de Teresina, Piauí, tem uma trajetória multifacetada. Além de ser pastor e presidente da Comunidade das Nações no Brasil e nos Estados Unidos, ele é teólogo. Conferencista, professor universitário, compositor, jornalista e autor de 16 livros. Reconhecido por sua influência em diversas esferas cristãs, como política, empresarial e educacional, J.B. Carvalho se destaca por desenvolver e capacitar lideranças de todo o Brasil. Sua ênfase está na formação de líderes e no desenvolvimento pessoal. Pela primeira vez pregando numa igreja bola de neve, eu creio, vamos receber com muita honra, meu querido amigo e irmão, Bispo J.B. Carvalho. Seja muito bem-vindo. Uma honra estar aqui, hoje Filipe Parente, sua esposa Mila, satisfação dos pastores associados ali que nós tivemos um incrível momento juntos, para mim um grande privilégio e também sobre as bênçãos do apóstolo Rina, grato pelo convite, grato pela confiança. Eu quero ler com você o livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Eu quero falar hoje sobre gerando um povo apostólico. Se a gente está acessando o sobrenatural, nós estamos falando dessa ação apostólica de uma igreja que invade territórios, se choca com os poderes e prevalece. A batalha, ela exige colisões e se você não colide de vez em quando com o diabo de frente, é porque você está andando junto com ele no mesmo caminho. Faz parte. 2024 é um ano apostólico, porque duas vezes doze, doze mais doze, duplamente apostólico. Nós pertencemos ao Ministério Apostólico, assim como vocês, acreditamos que as epístolas de Paulo são apostólicas, direcionadas a uma igreja que não tem como estratégia a sobrevivência, mas o avanço. A ocupação. E nós entendemos que estamos em um momento muito importante da história, um ponto de inflexão. E que Deus vai nos levar além nessa geração do que qualquer outra geração antes dessa. A Bíblia diz que como as águas cobrem o mar, assim eu enxerei a terra do conhecimento da minha glória. Toda a terra será cheia da glória do Senhor. E nós vamos ver um grande avivamento, um grande despertamento. Deus está ativando um povo apostólico. Essa é a minha mensagem essa noite. Apocalipse 4, verso 1 diz, Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo dizendo, sobe para aqui. Diga para a pessoa do seu lado, sobe para aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Pai, Pai das luzes, Pai Celestial, onde não há sombra nem variação de mudança, de onde procede toda boa dádiva e todo dom perfeito, invocamos o teu nome. E nós tomamos cativo, a obediência de Cristo Jesus, todos os pensamentos. Nós colocamos, exercemos autoridade sobre esse ambiente, onde chegar a nossa voz, pela internet e por outros meios. Nós exercemos a autoridade de tomar esse ambiente, sob a autoridade de Jesus. Do nome, sob todo nome. E que todos os poderes e forças espirituais se submetam. E que a palavra de Deus flua velozmente, cumpra o que lhe apraza e prospere para aquilo que Ele a designou. Que ela floresça a 30, 60 e 100 por 1. E que nós tenhamos uma noite impactante e transformadora, uma noite de colheita, uma noite reveladora. Ativa-nos, acorda o que existe dentro de nós, que o Senhor mesmo colocou, desperta o dom de Deus que há em nós. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de amor. Oramos hoje pelo poder apostólico profético liberado sobre a igreja Bola de Neve em Curitiba e em todo o Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de uma igreja apostólica, quando nós falamos de um ano apostólico, duplamente apostólico, nós estamos falando, em primeiro lugar, de conexões apostólicas. Nós estamos aqui fazendo uma conexão apostólica. Estamos ligando os pontos. Quantos solteiros aqui precisam de uma conexão apostólica, por favor? No final, você procure a moça e diga, eu sou a resposta às suas orações. Você estava orando por mim, eu sei. Quantos podem dizer aleluia? Conexões apostólicas significa que em determinado ponto, Deus começa a unir pessoas para um plano. Isso cria uma sinergia. Isso cria um equbalo. Eu rogai ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. A força apostólica é agressiva por natureza. Ela invade territórios. Eu estava agora lá na Turquia. E Paulo apanhou lá onde eu estava, saindo de Cone para Lístra. Levou tanta pedrada que foi dado como morto. Depois voltou a pregar no mesmo lugar onde ele apanhou e quase morreu. Essa força apostólica é uma força invasora que invadiu a Macedônia e colonizou os colonizadores culturais que eram os gregos. Chegou a Atenas, a Corinto e invadiu o mundo e o mundo ocidental. Como diz a Escritura, quando eu for levantado, atrairei todos até a mim. Jesus é o primeiro apóstolo e a palavra apóstolo vem originalmente, a primeira vez que é citada na Fenícia, que era o navio que liderava uma invasão. O navio líder que liderava uma invasão. Nós estamos para ver uma invasão apostólica. Um entendimento apostólico da igreja que vai acessar esses tesouros, esses lugares celestiais. A segunda coisa para se você conseguir capturar isso hoje, como eu também quero, trata-se de finanças apostólicas. E finanças apostólicas não quer dizer esbanjamento ou ostentação. Quer dizer que você vai ter todos os recursos que você precisa para cumprir a sua missão. E se a sua missão exige 5 milhões, ou 5 bilhões, ou 500 bilhões, ou alguns trilhões, você vai ter todos os recursos que você precisa para cumprir o seu propósito na vida. Diga para você, irmão, se você não quiser o seu dinheiro, eu quero a sua parte. Tem gente falsamente humilde. A terceira coisa é uma energia especial que você precisa para ter, para cumprir essa missão. Você precisa de saúde, você precisa viver todos os seus dias, a fim de você cumprir o chamado da sua vida. Porque a sabedoria vai prolongar os seus dias. Honra o teu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então não existe um dia datado para você morrer. Você pode prolongar a sua vida, diz a Bíblia. E algumas pessoas morrem na hora errada, é por isso que Jesus as ressuscitou. Então nós precisamos quebrar esse fatalismo grego, essa visão gnóstica e também dualista, que põe as coisas como que determinadas, num certo sentido, como se o tempo fosse um loop, um loop fechado, onde nós sempre voltamos para o mesmo lugar. O tempo é encurvado, ele não é linear, mas ele é heliocoloidal, ele é uma espiral, ele é como um caracol, ele vai girando com um propósito, com um plano, com um desígnio. Existe um senhor na história, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que matou a bola no peito e disse, eu vou levar a história ao seu fim. O meu conselho permanece de pé, farei toda a minha vontade. Deus é tão poderoso, que o que ele determinou que vai acontecer, ele já disse que vai acontecer, e ele vai fazer isso acontecer. Me ajuda aí, dá uma glória a Deus aí, você consegue. Mas para a gente entender, eu estava em Brasília com um apóstolo, daquele bem antigo, ele tem seus oitenta e poucos anos, um homem incrível, com histórias incríveis, impublicáveis. Ele estava perguntando para mim, o que eu entendia como ser apostólico? O que era o ministério apostólico? O ministério apostólico, ele vê o modelo, ele enxerga o plano, as plantas, assim na terra como no céu, é o resumo, a síntese, do que representa o ministério apostólico. É como Moisés que subiu na montanha, ele viu o que ele deveria manifestar na terra através do tabernáculo. Ele viu as plantas, ele viu o livro de Gênesis, provavelmente ali naquela montanha. Ele escreveu, ele teve a visão do livro de Gênesis, mas ele viu o modelo do céu que deveria ser trazido para a terra. Da mesma forma, João, lá em Apocalipse, ele está também em cima de uma montanha. E ele vê a nova Jerusalém descendo do céu. Ele vê o modelo daquilo que deveria ser implementado, deveria ser manifestado, deveria ser aplicado. Peter Leitard disse do Instituto Teópolis, que João estava vendo a cidade, e Deus dizendo a ele, construa o que você viu. Ei, construa o que você viu. O seu chamado é para trazer os céus para a terra. A nossa oração é, venha o teu reino, faça-se aqui na terra como nos céus. Isso é o ministério apostólico, mas para isso, Deus diz para João, sobe para cá. Você precisa acessar uma frequência mais alta. Você não pode se informar pelas frequências mais rasteiras. Entenda que nós somos receptores. Nós estamos aqui em um espectro eletromagnético, onde diversas ondas estão passando no nosso meio. Ondas de rádio, ondas de televisão. Se você tivesse um receptor, você ia pegar canais de rádio, de televisão. Você ia decifrá-los. Mas você é um poderoso, ou o mais poderoso receptor desse lugar. E no mundo existem muitas vozes, disse Paulo, e todas elas têm um significado. Agora, qual é a frequência que você está acessando? Quais são as vozes que você está ouvindo? Sobe para cá, porque eu tenho uma informação para te dar, que não está ocorrendo nessa frequência da... Existe uma onda mais alta, uma frequência de onda mais alta, que você tem que acessar, para ver o que Deus está para manifestar. Há pessoas que conhecem você pelo seu passado, pelo aquilo que você foi. Há pessoas que conhecem você no seu presente, por aquilo que você é. E há pessoas que conhecem você pelo seu futuro, por aquilo que você vai se tornar. Um povo apostólico, ele vê o modelo. Ele vê as plantas, os blue prints. E ele acessa essa frequência. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Um povo apostólico dá forma à realidade. Dá forma. Deus fala para a igreja de Éfeso, conheça o teu labor. E o labor é como que um artesão, com uma bigorna, entortando metais. Um povo apostólico dobra a realidade. O diagnóstico é dobrado diante de uma palavra de cura. A dívida é dobrada diante de uma promessa de abundância. Onde se pesca a noite toda e não se captura nada. Então lança as redes outra vez. Eu estou aqui talvez falando para algumas pessoas que se frustraram. Que tentaram e não conseguiram. Mas Deus está te dando uma palavra de ordem. Lança as redes outra vez. Vai-te ao largo. Vai fundo. Porque existe uma colheita para você ainda. Esse segundo semestre. Existe uma realidade que vai ser dobrada diante da palavra profética. Sobe para cá. Mas é preciso se acostumar com a pressão da montanha. Quanto mais alto você vai, mais é feito o ar. É difícil respirar lá em cima. Eu cheguei para esse meu amigo, esse apóstolo antigo. Falei, olha, está difícil. Eu estou ouvindo as murmurações que estão falando contra mim. Eu estou capturando um bocado de frequência. Eu não devia nem capturar. Eu estou acessando esse espectro eletromagnético quase todo. Está em cima de mim essa pressão. Ele disse, você tem que se acostumar com isso. Eu falei, o quê? Você tem que se acostumar com a pressão pressurizando-se. Quando você sobe num avião, quanto mais alto você for, mais pressão interior você precisa dentro da aeronave para suportar a pressão lá em cima. Quando você desce num submarino, cada quilômetro que você desce é uma tonelada de pressão em cima de você. Então você tem que ter pressão dentro dessa aeronave, desse submarino, para suportar a pressão que está sobre você. Então é pressurizar-se. A estratégia é que você precisa de pressão interior para suportar a posição que Deus lhe chamou para estar. Eu acho que entendeu. Lá em Brasília algumas pessoas entendem quando chegam em casa. Aqui também tem delay? Tem, acho que tem. Um povo apostólico acessa uma frequência apostólica. E o reino espiritual é uma conexão mais forte do que qualquer coisa que nós possamos experimentar. Você sabe, antes de existir um smartphone, Deus falava ao Espírito do homem pela atividade do seu Espírito. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então nós temos Ananias. A Bíblia fala que Deus fala com ele. Ananias é o seguinte. O texto diz, enquanto ele estava em Damasco, o Senhor chamou uma visão. E lhe disse, vá à casa de Judas. Na rua direita, e pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Porque ele orando, está orando, ele está orando, ele acessou uma frequência. E em uma visão viu um homem chamado Ananias. Viu e impôs-lhe as mãos para restaurar sua visão. Deus está dizendo, é isso que vai acontecer. Eu gosto do tempo verbal, ele viu. Não tinha acontecido, mas ele já viu acontecer. Porque Deus sempre trabalha do futuro para o passado. E quando Deus te dá uma promessa, ele vai até o futuro. Traz todos os elementos que você precisa. Pega você pela mão e leva você até lá. Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você vai entender ainda. É o que ele falou para José. José, os molhos dos seus irmãos estão se dobrando diante do seu. Só o Lua e a Estrela. Eu estou te dando um retrato do seu futuro. Quantos já tiveram um retrato do seu futuro? Mas eu não vou te mostrar o caminho, porque você vai desistir antes de começar. Eu já me vi no futuro algumas vezes. E o futuro é melhor do que o passado. Na verdade, lá em Brasília, a gente diz, eu vi o meu futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. O livro de Apocalipse não é um livro para você ler com medo. É um livro para você ler com esperança. Porque nele descreve como todos os inimigos de Deus estão sendo postos por estrada dos seus pés. E eu vim aqui para lhe anunciar que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Me ajuda aí. Dá um brado de vitória. Dá uma glória a Deus. Sabe, quando você entra na presença de Deus, você entra em uma zona Wi-Fi. Então você é acessado por emoções, por sentimentos, por ativações. É como se você tivesse muitos botões. Isso é epigenético, né? Há coisas que você tem que silenciar no seu código genético. Há coisas que você tem que acordar. O rugido de leão tem que acordar aqui hoje. Deus te deu uma voz. Deus te deu um som. Deus te deu um timbre. Deus te deu uma palavra. Deus te deu uma voz. E quando você acessa a geografia, você começa a ver, ouvir, sentir coisas. Que Deus quer manifestar na terra. Ele opera em nós o querer e o realizar. Esses dias eu estou com uns pensamentos estranhos. Eu não consigo fazer nada disso sozinho. Mas ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo. Quanto pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que opera em nós. Não é a minha força. Não é por força nem por violência. É pelo seu espírito. Porque com Deus nós saltamos muralhas. Com Deus nós desbaratamos exércitos. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte. O Senhor enviou o seu cetro de Sião e disse. Governa no meio dos teus inimigos. Olha para a pessoa do seu lado e diz. Deus está te fazendo mais forte do que os teus inimigos. Ei. Diga para ele. Deus está te fazendo mais forte do que os teus inimigos. Os teus inimigos que te perseguem estão tropeçando e caindo. Eles vieram por um caminho. Mas eles fugirão por sete caminhos. Mas o que o inimigo quer. É chamar você para a sua frequência. Você viu aquela expressão tem boi na linha cruzada. É quando o inimigo. Esse aqui é um microfone. Talvez o HF. VHF. Ele tem uma frequência. E ele pode dar uma interrupção. Se alguém entrar nessa frequência. E por vezes o inimigo está aí plantando cavalos de troia nos seus pensamentos. A Bíblia diz. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundância. Veja a repetição da palavra. Veio e vim. O ladrão veio, eu vim. É a mesma expressão. E se trata de uma negociação. É uma conversa que você está tendo. Às vezes silenciosamente. Você pensa mil e quinhentas palavras por minuto. E essa conversa é uma conversa interior. Eu ouvi falar da metáfora do iceberg. 95% dos pensamentos, os processos mentais estão abaixo da superfície. 5% são amostra. E você está no automático fazendo coisas sem pensar. Quantos fazem coisas sem pensar? Quantos dirigem sem pensar? Quantos freiam o carro instintivamente? Quantos aqui? Tem aquele negócio que fotografa a placa e manda um valor para você pagar aqui? Tem? Quantos freiam, aceleram depois que passam e depois pensam. Eu fui mutado. Não foi. Por quê? Você freou sem pensar e acelerou depois. Você fecha a porta do seu carro. Você fecha a porta da sua casa. Depois você vai voltar para ver se está fechado e está fechado. Mas o que o inimigo quer? Ele quer colocar um spam. Um cavalo de Troia. Ele quer te controlar por dentro. Ele quer plantar uma semente. Ovos de serpente dentro do seu sistema de crenças. Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiúça a penha. Então diz Paulo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diz fazendo sofismas. E toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo o pensamento e obediência de Cristo. Paulo está falando que existe uma guerra acontecendo entre as suas duas orelhas. E o inimigo quer entrar no jardim da sua mente como uma serpente. Com uma ideia de divórcio. Ele está negociando isso com você agora. Ele está negociando com você para te enfermar. Ele está querendo dizer para você que é vontade de Deus que você fique doente e até morra. Eu vim aqui para te dizer que você tem autoridade para quebrar esse acordo. Ele está negociando com você para você viver em dívida. Ele está tentando te convencer. Entenda que essa batalha é uma batalha de convencimento. É um acordo que você faz silenciosamente com menos do que o mais. Menos do que o melhor. E se você recebe e aceita menos do que você merece. Você vai receber menos do que você aceitou. Você chega para receber a internet e você assina lá os termos e as condições para entrar naquele wi-fi. Hoje você tem que entrar em um desacordo com o ladrão. Que está querendo convencer você a te matar, te roubar e te destruir. E ainda dizer que isso é a vontade de Deus. Então voltemos a Atos dos Apóstolos. Deus foi até Saulo. Ele deu uma visão antecipadamente de um encontro com Ananias. Saulo está vendo o futuro. Deus colocou o rosto de Ananias no futuro. E depois foi para o presente e disse a Ananias como chegar até onde ele já estava. Deus tem uma visão de você no futuro. Então volta ao passado para encontrar você onde você está e levá-la onde deseja lhe levar. Diga isso para o seu irmão. Então, a profecia é uma viagem no tempo onde você tem um vislumbre do que Deus quer fazer. Quão numerosas são as somas dos seus pensamentos. Se os contasse, excederiam os grãos de areia. O que é uma palavra profética? É pegar um pensamento de Deus e dar para a pessoa. Eu tenho um pensamento de Deus para você. Mas tem muita gente que está entregando o pensamento da concorrência. Porque está acessando uma frequência rasteira. Porque está opresso, oprimido. Está frequentando os streams e os canais não autorizados. E as coisas... Olhe um sorriso para o seu irmão e veja se ele está feliz ou se ele está amarelo. Deus fez uma conexão apostólica entre Paulo e Ananias. E Ananias tinha um são para fazer Paulo voltar a enxergar e começar seu ministério. Saulo ouviu o futuro e Ananias ouviu a voz da orientação divina. Eles tinham uma conexão espiritual agora. E o formado aos pés do PHD, do doutor Gamaliel. Ele está agora recebendo a imposição de mãos de um leigo. Eles estavam no mesmo canal. Na mesma página. No mesmo propósito. E o próximo passo agora é dar voz àquilo que você viu. É dar um som. É dar voz à palavra. Um pastor, eu recebo sempre essas mensagens. Eu estou começando ministério. Qual seria a sua indicação para mim que estou começando? Eu digo, pegue a Bíblia. Abraça a Bíblia. Ame a Bíblia. Durma com ela. Não cesse de falar do livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos caninadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E será como árvore plantada junto ao ribeiro de água que no devido tempo dá o seu fruto. Cuja folha não seca e não murcha. Mas os ímpios não são assim. Eles serão como a palha que o vento dispersa. A Bíblia é tão inspirada que até a capa dela fica radioativa pelo conteúdo que ela tem. Digo, ame a Bíblia. Se apaixone pela Bíblia. Ela não precisa ser atualizada como um espertinho disse outro dia. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Um povo apostólico tem uma voz. Uma voz. E há muita teologia sobre a palavra de Deus. Mas pouco é ensinado sobre a voz de Deus. Foi a voz do Senhor que chamou o João para cima. E arrebatou-o até a sala do trono. Essa voz levou o João e Moisés ao topo da montanha. A voz leva você ao topo da montanha do seu destino. Para ouvir as coisas que vão acontecer ainda. Porque Deus não faz nada sem revelar aos seus servos os profetas. E profeta não é aquele que diz que tem morte na panela. Chega uns caras, faz um diagnóstico ruim. Diz o mundo está ruim. Está péssimo e vai piorar. Eu sou um líder. Eu quero que você me siga. Eu digo, está ruim e vai piorar. Vem comigo. Vem. Vem não. Que pena. Líder da esperança. Nossa mensagem é a esperança. Nós somos profetas da esperança. E esperança, dentro do idioma, significa curva. As pessoas digam, como é que está em Brasília? Eu digo, estamos numa... Nós não estamos gostando do que estamos vendo. Mas a gente está andando mais um pouquinho. E a gente vai encontrar o que a gente está procurando. Se você não está gostando do que você está vendo. Continue andando. Como eu disse, o tempo, ele é encurvado. E você vai chegar onde você quer chegar. Se você não parar. Se você não desistir. Se você não desfalecer. Você vai colher. Uma das regras de retórica, de fregação. É você não olhar para as pessoas que não respondem. Então, se eu não olhar para você. É porque a sua linguagem corporal não está me inspirando. A proposta, a linguagem corporal sua fala muito sobre você. E sobre a química que está acontecendo dentro de você. Você não veio para ser um espectador. Você veio para subir em cima da cadeira. Para gritar, para bradar. Para sair daqui avivado, ativado, acordado. Para ser um perturbador do inferno. Então, aquele cuja voz abalou. Então, a terra. Agora, porém, promete dizendo. Ainda uma vez. Farei abalar. Não sou a terra, mas também o céu. A voz de Deus está abalando o mundo. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, você tem que subir para esse lugar. Você tem que mudar a sua frequência. Você tem que fechar algumas portas. Você tem que impedir com que algumas pessoas acessem você com histórias ruins. Jesus, antes de ressuscitar a menina, tirou todo mundo da sala. Tinha os lamentadores profissionais. Você conhece os lamentadores profissionais? Tem gente que diz assim. Eu não quero nem saber quem foi que morreu. Eu só quero é chorar. E ele chega lá e ele chora com você, mas ele não se alegra com você. Então, você tem que tirar os lamentadores da sala. Jesus tirou todo mundo. Deixou Pedro, Tiago e João, porque eles estavam na mesma página. Eles estavam na mesma frequência. Eles estavam em concordância. Para ressuscitar alguns mortos, você tem que tirar algumas pessoas do seu lugar, da mesa, da intimidade. Não cesses de falar do livro dessa lei. Quando você não tem uma palavra profética que alguém te dá, seja o seu próprio profeta e profetiza para você. Como dizia Erasmo de Roterdã. Se não tem ninguém que te elogia, elogia-te a ti mesmo. Vai lá na frente do espelho. É Davi falando, porque te abate, sou minha alma. Porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, Davi. Porque ainda o louvarei, Davi. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quem foi que disse Deus? Não, é Ele que está dizendo para Ele. Eu creio que vou ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Ainda que as circunstâncias, que as conjunturas e as contingências não sejam favoráveis. Eu sou um povo apostólico e vou dobrar a realidade. A promessa de Deus vai prevalecer as minhas circunstâncias. Sabe o que acontece? Um povo apostólico tem uma voz. E Deus quer qualificar uma igreja para ser a sua voz. Quando Deus chamou um jovem profeta chamado Jeremias. Ele disse, ei. Depois disso estendeu o Senhor a mão. Tocou-me na boca o Senhor. E me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Você fica muito perigoso quando isso acontece. E Deus fala o seguinte, olha as palavras que eu coloquei na sua boca. Eu te constituo sobre as nações. E sobre os reinos. E as palavras da tua boca que eu pus. Vai arrancar e vai derrubar. Vai destruir. Vai arruinar e vai edificar e vai plantar. Deixa eu passar um pouquinho aqui que eu tenho que terminar até meia-noite. Pena que ia ficar comigo até meia-noite. Fica você, eu tenho que terminar às dez horas. Em meio a essa babel de vozes. O Senhor profere a sua voz. E Joel diz, o Senhor rugirá de Sião. Você está achando que o pessoal está aí se louco pretando. Tripudiano. Arrebentando. Tem uns caras tão preocupados. Com anticristo, besta e falso profeta. Tem gente que não é meia-meia-meia. É três, três, três. Meio besta. A Bíblia diz, os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido. E Deus está no céu rindo. Zomba dele, o Senhor. O Senhor está fazendo piada. Porque Deus sempre está um passo à frente. É difícil ser diabo, gente. É difícil demais. Deus tem todas as contas na mesa. Quando você decide, seu algoritmo já mexe. Ele já sabe onde é que você vai chegar. Ele sabe de todas as coisas reais e possíveis. O diabo está tentando entender. É difícil demais ser diabo, irmão. O céu está qualificando você para ser a sua voz. Paulo diz que convém que os homens vos enxerguem como dispenseiros da graça de Deus. É como se dissessem assim, você tem algo para me entregar de Deus? Abre aí a dispensa. Pega aí o acesso que você recebeu. A autoridade apostólica que você tem. E ministre a mim. Deus quer que você dê voz à sua palavra. E não dê voz aos seus medos. Não dê voz às fofocas sobre os outros. E às mentiras de Satanás. Você está aqui para falar a sua palavra como Josué. Como Jeremias e como Ezequiel. Tem o maior problemão lá. O caos. Desordem. Bagunça. O vale de ossos secos. Então, Ezequiel se vê no meio de um vale de ossos secos. E Deus diz. Podem esses ossos reviver, hein? E Ezequiel diz. Tu sabe, Senhor. Esperto ele, né? Então, quer saber de uma coisa, Ezequiel? Eu tenho um corpo na terra. E eu tenho uma voz. E para que esses ossos ressurjam. Para que o caos tenha ordem. Chama o Espírito para se mover sobre a face das águas outra vez. Porque onde existe caos. E o Espírito começa a se mover. Tem que ter a palavra profética dizendo. Haja luz. E essa soma de Espírito Santo se movendo. E palavra profética vai criar novos mundos. Ezequiel profetiza no caos. Porque não é profeta aquele que diz que tem morte na panela. Tem morte na panela. Esse não é profeta. Profeta é aquele que tira a morte da panela e põe farinha nela. Eu gosto desse texto do Salmo 103, verso 20. Ele diz assim. Que os anjos estão esperando a voz da palavra para agir. É assim que os anjos estão agora. Esperando você dar voz à palavra. E você não precisa nem falar com eles. Você vai falar com o chefe. E no momento em que você diz a palavra. Os anjos entram em ação. Vamos ler? Vem dizer ao Senhor, vós e seus anjos. Poderosos em força. Que cumpris as suas ordens. Obedecendo a voz da sua palavra. Quando você dá voz à palavra de Deus. Os anjos saem para cumprir aquilo. Aquilo que está escrito. A vida não é feito de anos. Você não pode medir sua vida por meses. Mas por ciclos. Em 2017, barra 18. Há sete anos atrás. Deus me deu um texto em Isaías capítulo 51. A partir do verso 12. A partir do verso 12. Onde diz. Eu sou aquele. Aquele que te consola. Pois. Quem és tu para que temas o homem? Quem é você para temer o mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esquece do Senhor? Que te criou. Que estendeu os céus e a terra. Ele está dizendo. Para você ficar com medo. Você tem que esquecer quem eu sou. Pedro afundou. Quando tirou os olhos de Jesus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Um exercício bíblico. Todas as vezes. Para mudar a sua perspectiva. O seu olhar. Porque se os seus olhos forem bons. Todo o teu corpo terá luz. Mas caso a luz que haja em ti. Sejam trevas. Com grandes trevas serão. Porque você não vê as coisas como você é. Você vê as coisas. Você não vê as coisas como as coisas são. Você vê as coisas como você é. Veja que o povo estava lá no deserto. E eles estavam com medo dos gigantes. Porque eram. Nações poderosas. E. Eles disseram. Nós não conseguimos entrar na terra. Porque o povo é grande. É poderoso. E. Eles nos veem como gafanhotos. E nós mesmos nos vemos como gafanhotos. E eles não conseguiram conquistar o que Deus nos entregou. Porque. Eles fizeram um diagnóstico. Ao invés de trazer informação. Eles trouxeram interpretação. E as vezes você não é. Aquilo que você pensa que é. Nem aquilo que os outros estão pensando que você é. As vezes você acaba se tornando aquilo que você está pensando. Que os outros estão pensando que você é. Fala isso para a pessoa. É incrível como as pessoas dizem. Você está pensando isso de mim? Eu nunca pensei. E se pensasse qual é o problema? O que as pessoas pensam de você não é problema seu. O que você é vai prevalecer sobre aquilo que as pessoas pensam que você é. Então vai lá no verso 16 e diz. Eu ponho as minhas palavras na sua boca. Isso é o que? Ministério profético na veia. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. E eu te cubro com a sombra da minha destra. Deus me deu esse texto no meio da guerra. E o ministério apostólico sabe o que é guerra. Eu te cubro com a sombra da minha destra. Para estender novos céus e nova terra. Ele está dizendo. As palavras que eu pus na tua boca. Vão criar novos céus e nova terra. As palavras que eu pus na tua boca. Vão criar mundos. Vão criar circunstâncias. Vão criar prédios. Vão criar igrejas. Vão criar ministérios. Vão criar centros de treinamento. Vão criar pessoas apostólicas treinadas e equipadas para o exercício do seu chamado. As palavras que eu pus na tua boca vão se tornar mundos. Obrigado pelo entusiasmo irmã. Deus diz. Eu vou fazer uma coisa nova. E o material que eu vou usar. Para novos céus e nova terra. São as palavras que eu pus na sua boca. Então ser apostólico. É subir o monte e ver o modelo. Mas você precisa pagar o preço para subir a montanha. Para vencer a gravidade. Você tem que vencer a gravidade. Quebrar a inércia. Está tudo bem aqui. Ser apostólico. É da forma a realidade. Salmo 84. Versos 5 e 6. E outros textos. Tem vários sobre isso. Diz assim. Vê um homem com coração aplanado. Cuja confiança está em ti. Ele passa pelo vale das lágrimas. E o transforma em um manancial. Por onde ele passou? Pelo vale infértil. O escuro. Tenebroso. E ele transforma o ambiente. Ele dá forma a realidade. Ele muda as circunstâncias. É o vale de barca. Ele passa pelo lugar ruim. E quando ele passa. Tudo se transforma. Porque nós somos assim. Jesus deu testemunho de João. E disse. O que vieste a ver? Um homem vestido de vestes finas no deserto? Ou um caniço agitado pelo vento? Você pensa que você veio ver um sujeito maleável. Pelas circunstâncias. Que se dobra. Que se escandaliza. E chega lá e fala. Deus. Por que Deus? Por que Deus? Eu vou desviar. Eu não vou mais nem no culto. Não. Você veio ver um homem duro. Com uma dureza. Mais selvagem. Do que a selva. Um homem inquebrantável. Um homem indobrável. O maior nascido de mulher. Um homem que circunstancia. Que contingencia. Que não é termômetro. É termostato. Então eu tenho que chegar. Para aterrissar agora. Lá em Brasília. Quando eu falo. Eu vou terminar. O pessoal faz assim. Ah. Obrigado. Eu paguei alguém. Para falar mais alto ali. Vandei você. A voz do Senhor. Quebra os cedos. Quebra os cedos. Do Líbano. E nós. Todos vivemos em ciclos. E nós. Rompemos ciclos. Ou ficamos presos nele. E a grande tragédia da vida. É ficar preso. Num loop do tempo. Cara. Eu já passei por aqui. Eu já vi essa mesma paisagem. Lutando de novo. Com o mesmo inimigo. A mesma doença. A mesma briga. A mesma confusão. Deus falou para Israel. Olha de novo para os egípcios. Mais uma vez. Porque os inimigos que você vê hoje. Você nunca mais. Os verá de novo. Eu vim aqui na autoridade apostólica. Para a inconcordância com você. Quebrar esse ciclo. Quebrar essa estação. E levar você para uma outra estação. E um outro nível. E um outro horizonte. A Bíblia diz que se dois ou três. Concordarem a respeito de algo. E ligar na terra. Tudo que você precisa. É da concordância de alguém. Você tem alguém que vai concordar com você. Que você vai passar de fase hoje. Que você vai quebrar o loop. Eu disse que o tempo é assim. Esse cíclico. Que vai. E todos eles tem os mesmos arquétipos. Que se reproduzem. As pessoas perguntam. Quem é o anticristo? Eu falo. Não sei. Tem muito candidato. Porque cada geração tem o seu anticristo. E tem os seus arquétipos. Tem os Davi. E a Bíblia diz. Que vai chegar um momento. Em que o menor entre nós. Vai ser Davi. Milhões de Davi. Imagine. Milhares de Davi. Eu acho que nós temos Davi. Aqui hoje. Eu acho que tem esses matadores gigantes. Aqui hoje. Eu acho que tem esses meninos de Belém. Que vão desafiar as circunstâncias. E que vão governar com o coração de servos. E vão servir com o coração de reis. Arquétipos. São modelos comportamentais. Eu tenho dito. Deus está contratando pessoas. Para assumir o seu papel nessa hora final. Gente. Para executar os seus planos. A outra notícia. É que o diabo também está contratando. Queima, Jesus. Então nós estamos em uma transição. O povo ficou 42 vezes. Eles acamparam e levantaram o acampamento. E deram uma volta. E deram outra volta. Eles passaram 40 anos dando volta. Eu conheço gente que está dando volta até hoje. Sem chegar em lugar nenhum. Presa em uma crise do casamento. Presa em finanças que nunca saem da dívida. Sabe gente assim? Que nunca rompe. Vive pagando conta atrasada. Vive com escassez e com falta. Mas a Bíblia diz. O meu cálice. A Bíblia diz. Sobre El Shaddai. O Deus mais que o bastante. Mais que o suficiente. Glorificado seja o Senhor. Que se compraz na prosperidade dos seus servos. Isso não é o Evangelho da prosperidade. É a prosperidade do Evangelho. Quantos estão comigo aqui hoje? Amém. Eu tenho que terminar. Nós hoje temos um dever de casa para fazer. Uma aplicação a essa mensagem. Eu quero desafiar você. A cruzar uma linha hoje. A traçar uma linha aqui. Colocar o pezinho na frente. Eu quero que você saia dessa conferência. Até sábado. Com a ideia que você entrou num ponto de inflexão. Para uma mudança de estação. E que as coisas na sua vida nunca serão como serão daqui por diante. Nunca vão ser como serão a partir desse momento que você está vivendo aqui em Curitiba. Você veio para Curitiba para a mudança de um ciclo. Um ciclo ministerial. Um ciclo financeiro. Um ciclo financeiro. Deus vai derramar uma nova capa sobre a sua vida. Você sabe Davi? O grande inimigo de Davi era o cansaço. Se você pega Davi, ele vai lutar contra outro gigante. Que quer matá-lo. Porque ele está cansado. Davi estava muito cansado. E foi num cansaço desse que ele ficou no palácio. Quando os reis faziam guerra. Ele estava mais protegido em cima do cavalo. Com a espalha na mão. Gritando pelo Senhor. E lutando contra os seus inimigos. Do que no palácio. Assistindo a minissérie da Netflix. Bechiva. Há homens de Deus que cansam. E o grande problema de homens de Deus cansados. É que eles fazem escolhas erradas. Como Moisés. Que ouviu a murmuração dos próximos. Ei, nada afeta mais a gente. Do que ver gente perto da gente murmurando. E Moisés é o homem mais manso da terra. E o homem mais manso da terra. Pega a vara e bate na rocha. Tá. Tá. E Deus fala. Não gostei. Você não podia dar esse mau testemunho. Você já tinha quebrado as tábuas. Eu até perdoei. Vi que você estava em burnout. Mas você, Moisés. Não vai entrar na terra. Porque você ficou cansado. É a mesma coisa de Elias. Que tinha um cansaço. Uma fadiga adrenal crônica. Não sou melhor do que os meus pais. Eu quero morrer. Aí Deus, tá bom. Você vai para o vestiário. Eliseu entra no segundo tempo. Cansar-se. É o grande inimigo dos líderes. Por isso. Eu quero dizer aos pastores aqui. Com todo respeito. Respeite-se. Porque olhos cansados vêm mal. Olhos cansados tomam decisões erradas. Olhos cansados vêm os problemas se agigantarem. Fazem drama de coisas que... Vêm até fantasmas. Que não existem. Criam narrativas e criam histórias. Agora lembra de Sansão. Sansão estava preso num ciclo de vingança. Leia os livros lá. O livro de Juízes. 13, 14, 15, 16. Sansão aparece. Agora eu vou me vingar. Depois ele aparece. Agora eu vou me vingar. E por isso no capítulo 16 ele diz. Agora eu vou me vingar. Vingou e morreu. O ciclo da vingança. Tem gente presa pela ofensa. Tem gente presa pela palavra que você ainda não liberou ainda. Do seu coração. Há casais vivendo dramas e histórias. Eu quero trazer a memória. O que me dá esperança. Está na hora de quebrar o ciclo da ofensa. Da falta de perdão. Da amargura. Porque a amargura é a hemorragia da alma. E você já viu um amargurado falando? Você já viu? Não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine todo mundo. Você tem que sair da sala. Porque uma nuvem escura, negra, tenebrosa. Acompanha essas pessoas ressentidas. E o ressentimento gera amaleque. O texto está falando de Ezaú. Que ficou amargurado porque foi desqualificado. Gente desqualificada fica amarga. Ressentida. Gera amaleque que é o povo que vai lutar contra o povo de Deus. Amaleque que dá nas costas. Quando você está cansado. Amaleque faz isso. O povo está cansado entrando na terra. E eles vêm pelas costas. É a lógica do vírus. O vírus ataca você quando você está cansado. Haverá guerra contra amaleque em todas as gerações. Eu hei de riscar de debaixo do céu a memória de amaleque. E a amargura. É a alma de muita gente hoje. Sangrando. Já viu gente sangrando. Você é ferido na circuncisão pelo seu pai. E tem gente que não conseguiu ser ferido. Ser curado da circuncisão. Que foi a correção. E vive sangrando. Sangrando. E onde chega. Pinga. Sangra. E reclama. Mas nós viemos aqui hoje mudar o canal. Mudar a frequência. Sobe para cá. Eu estou que nem um capitão América. Eu podia fazer isso aqui o dia todo. Ha, 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 ha. É isso que eu nasci para fazer. É a minha convergência. Convergência. É isso que eu sou. É isso que eu nasci para fazer. É o leão na savana. Não dentro do rio. Eu vi um leão. Um leão mergulhando no rio. O crocodilo mordendo ele. Levando para o fundo. Eu falei. Que leão estúpido. E toda vez que eu vejo um leão na água. Eu falo. Você não foi. Você não nasceu para fazer isso. Mas você nasceu para fazer algumas coisas. E nessas coisas você é imbatível. Nessas coisas você não é ordinário. Você é extraordinário. Descubra a razão. Porque Deus te chamou. Invista tudo nisso. Mergulhe profundo. E você vai ver os céus conspirarem com a terra. Para te levar em horizontes mais altos. Fique de pé hoje. Fique de pé. Eu quero convidar você hoje. A dar um passo para o seu futuro. Quebrando o ciclo. Eu posso te chamar aqui na frente. Se você acha. Se você acredita que você está preso em algum ciclo. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Se você quer quebrar um loop hoje na sua vida. Alguma coisa que se repete em você. Talvez você está aí preso pelo solteirão. O solteirão é um ciclo. Sai do seu lugar. Você está a alguns passos do seu destino. E quando você se move. Deus se move com você. Sai do seu lugar. Vinha rápido. Eu quero fazer uma oração com você. E passar a palavra. Eu prometo que eu termino em cinco minutos. Mas eu quero orar com você. Porque Davi enfrentou alguns ciclos de guerra. Ele enfrentou o urso e o leão. Depois enfrentou seus irmãos. Depois Golias e os filisteus. O rei Saul. Os amalequitas. Depois seus amigos que queriam apedrejá-lo. E depois Davi se tornou rei. Esse é o momento mais difícil. Ele quebrou um loop de treze anos. Sabe? Ali a ziglaque. Quando tudo parece que ele tinha perdido. Foi o momento da promoção de Davi. Treze anos no deserto. Fugindo como um cão. Como um cachorro do rei. Saul. E quando ele foi assaltado. A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais forças. Eu gosto desse Davi. Ele me ensinou a orar. Ele é meu professor. E a Bíblia diz que ele pegou emprestado a força de Deus. A palavra Davi se reanimou. Ele pegou emprestado a força de Deus. Quantos querem a força de Deus emprestada hoje? Deus vai te dar uma força para quebrar esse loop. Você está saindo desse loop, senhora. Você está quebrando esse ciclo financeiro. Você não vai mais tomar emprestado. Você vai emprestar. Você não vai viver sob dívida. E sob a miséria. Você não vai viver sob briga. E sob a intriga. Sob a rixa. Deus está quebrando ciclos de perseguições aqui hoje. Inimigos históricos estão ficando para trás. Histórias passadas. Feche seus olhos. Levante suas mãos. Senhor, eu quero orar por todas as pessoas com mãos levantadas. E eu quero dizer sim. Eu quero entrar em concordância que elas estão passando de fase. Eu sou como um professor aqui hoje. autorizado pelo Senhor. Que está dizendo sim a aprovação dos teus filhos. Para um novo ciclo. Para um novo tempo. Pelo poder apostólico. Como dispenseiro da graça de Deus. Eu quero dizer sim ao sonho dessas pessoas. Elas sofreram. Como diz o Salmo 90. Faz-nos ver o bem pelo mal que fomos afligidos. Confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Você vai sentir Deus trabalhando com você. Colocando a mão dele nas suas mãos. Para fazer com você o que você vai fazer. Deus está colocando a mão dele nas suas mãos. Para executar o ministério. Você não está por conta própria. Você queria ouvir isso, né? Você não está por conta própria. Ei. Você foi enviado. E aquele que te enviou. Ele garante você. Ele está garantindo a sua provisão. Ele está garantindo o seu sustento. Ele está garantindo a sua proteção. Eu pus as minhas palavras na sua boca. E eu te cubro com a sombra da minha destra. Eu libero essa capa sobre você. Para quebrar o jugo. O jugo será despedaçado por conta da gordura. Essa unção vai despedaçar as cadeias. Você vai avançar. E você vai atropelar as circunstâncias. E aquilo que parava você. Não vai mais parar você. Aquilo que impedia você de avançar. Não pode mais te segurar. Porque Deus está desfazendo os nós. Ele está quebrando as cadeias. Ele está rompendo os grilhões. Você na internet recebe essa palavra. Deus está liberando um manto sobre a sua casa. Uma unção sobre você e sua família. Existe algo fresco. Algo novo. Eu tenho que dizer isso para você. Aquilo que você acha que é o seu fim. É o fim de um ciclo. E o começo de uma nova história. Então enche o seu peito. E dê uma obra do que você puder dar essa noite. Que ruja o leão. E que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. E que ruja o leão. E que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. E ele vira o leão. E ele vira o leão. E ele vira o leão. Leão da tribo de Judá. E ele vira o leão. E ele vira o leão. Vamos, igreja. Quem roubeu para um novo ciclo. Que ruja. Que ruja. Que ruja o leão. E que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Que ruja. Que ruja o leão. Que ruja o leão. Diante da majestade de Jesus. Olha quantos que ruja. Nós estamos nos preparando para acessar o sobrenatural. Eu quero que você pense em tudo que tentou te paralisar no ciclo anterior. E você rompe. E quando a gente rompe a festa é o arraial dos justos. Eu vou contar até três aqui. Nós vamos rugir. Só tem uma regra. Não fique com teu pé parado no chão. Porque Deus está derramando festa sobre nós. Se preparem para romper para um novo ciclo. Um. Dois. Um. Dois. Três. Que ruja. Vamos. Vamos. E que a terra estremeça. Vamos. Vamos. A diante da majestade de Jesus. Upa. 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 Que ruja o leão. E que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. E tem um prazo ao Senhor e a paz. Olha pra quem tá do seu lado aí. Diz. Começou. Começou. Meu Deus do céu. Olha pra mim aqui. Que aula. Vou nem dizer que pregação. Que aula. Meu Deus do céu. Bispo J.B. Carvalho. Que Deus o abençoe muito. Eu tenho pra mim. Isso é o que eu vou fazer, tá? Essa palavra que a gente ouviu hoje é o tipo de palavra que você tem que ter. Salvo no telefone pra você assistir pelo menos uma vez por mês. Isso eu tô falando que eu vou fazer. Estão comigo aqui? Sim. Vocês entenderam a profundidade do que Deus falou conosco nessa noite? Sim. Vamos orar pra Bíblia do Bispo J.B.? J.B. Levanta as mãos pra cá. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, meu Pai. Porque nessa estação e ciclo o Senhor tem levantado homens com influência em nossa nação e fora dela, Pai. Homens improváveis, meu Deus. Que têm sido forjados por Ti no secreto. Pra se preparar e pra se colocar em lugares grandes e públicos, ó Pai. Meu Deus, continua abençoando o Teu Filho. Bençoa a Sua Família, a Sua Esposa, filhas, meu Deus. Que entendem a missão que o Teu Filho de percorrer a nação, meu Deus, e as nações da terra. Nós Te louvamos por essa aliança. Hoje o Teu Filho falou de conexões apostólicas e hoje eu sei que uma conexão apostólica começou a acontecer entre os nossos dois ministérios, Pai. Por isso, o abençoa de forma sobrenatural. Leva-o a pisar locais, meu Deus, e sentar com pessoas influentes. Porque Ele é o influenciador de influenciadores. Nós como igreja, Te louvamos pela vida dos Teus filhos e servos. E o abençoamos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Podia já acabar hoje a conferência, já dava, né? Mas tem muito mais, né? Dá a mão pra que tá do seu lado, levanta a mão de seu mão bem alto. Amanhã tem mais. Adoração, palavra, derramar de Deus sobre nós. Levanta a mão de seu mão bem alto. Diga assim, se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Diga, hoje. Eu mudei de ciclo. Eu mudei de ciclo. Vamos orar todos juntos. Pai nosso. Pai nosso. Amém. E amém. E amém. E o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo repousa sobre ti. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Vai passar um videozinho aqui do Bola News. Assiste. E daqui a pouco você vai pra casa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Boa noite. Bem-vindos ao jornal Bola News, edição Conferência Profética. E vamos às notícias. Na noite de hoje, no nosso primeiro dia de Conferência Profética, foi apreendido quadrilha que guardava lugar com papel de bala, tampa de caneta, fone de ouvido e demais objetos. Confira no vídeo agora um dos materiais aprendidos. Realmente um caso gravíssimo. Foi avistado de um satélite uma grande labareda de fogo vindo diretamente do endereço rua Anne Frank 5440, em Curitiba. Especialistas disseram que as pessoas ali presentes agora são chamadas de canelas de fogo. Voltamos amanhã com mais uma edição do jornal Bola News e da nossa Conferência Profética. Eu sou Isa Ramos e até amanhã. Deus abençoe, vai na paz. Até amanhã.